Casos de envenenamento de animais estão se tornando frequentes aqui em Maceió, o que é uma pena, né? Vocês vão acompanhar agora a denúncia de uma moradora do conjunto Graciliano Ramos sobre a morte de vários gatos abandonados. Vocês vão acompanhar os detalhes na reportagem de Maria Maciel aqui no Fenômeno. Deixa eu ver. Após receber a denúncia de que gatos teriam sido envenenados e mortos no conjunto Graciliano Ramos, agentes da Polícia Civil e da Delegacia de Crimes Ambientais estiveram no local na manhã desta terça-feira para fazer os primeiros levantamentos. O objetivo é procurar câmeras de segurança que possam ter flagrado os possíveis suspeitos. Depois de ver vários animais mortos, Cícera ficou revoltada com a situação e fez o boletim de ocorrência. É tanto que a polícia veio para fazer o... acompanhar, né, a situação. Eles estão abandonados e estão envenenados. Não sei por que motiva as pessoas estão envenenando eles, porque eles já têm o sofrimento de serem abandonados, né? E envenenam, eles aparecem mortos. Eu tentei socorrer alguns, mas não tive um bom sucesso em socorrer eles, porque o veneno já estava agindo de forma mais forte e terminaram ficando mortos. O corpo do último gato morto ainda está no local, coberto com areia. Uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses foi acionada para recolher o animal e fazer análise do material biológico para identificar a causa da morte. Ao todo, 15 animais teriam sido mortos e envenenados, a maioria gatos. Os corpos foram encontrados na Praça do Graciliano, deixados entre os bancos da praça. Acredita-se que essas mortes teriam ocorrido à noite, durante a madrugada. Segundo Cícera, existem mais de 50 gatos abandonados na região. E são os moradores que alimentam os bichanos. A moradora já adotou vários animais e se emociona ao falar dos gatos que estão sendo envenenados. Absurdo! Não mate os animais! Eles são inocentes! Não façam isso! Eles têm a inocência de criança! Eu quero aqui fazer um apelo à causa animal. Que tome as providências sobre isso, veja uma ONG em algum lugar que possa vir recolher esses animais, esses gatos. Eu sei que são vários abandonados. Mas o que a gente poder retirar, a gente tirando, já ameniza o sofrimento deles. E que as pessoas aqui do Conjunto Comoro, do Graciliano Ramos, não envenenem, gente, os animais. Não façam isso! Isso é crime! Eles são inocentes!